Oi gente, eu estou aqui participando de uma feirinha aqui do condomínio chama Ferinha Amigos do Aldeia a gente vai fazer essa feirinha em todo feriadão e depois nós vamos ter um calendário durante o ano inteiro porque quem quiser aparecer vou deixar todos os dados embaixo no box de informações e eu estou começando a mostrar a feirinha pelo meu box que é da Magalinda, onde eu fiz painéis e coloquei tudo aqui, já é a nossa segunda-feira semana passada a gente expôs e foi muito bom essa aqui é Fátima, e aí Fátima, o que você está vendendo aqui na nossa feirinha? nós temos aqui Natura, Boticário e Avon tem perfumes, colônias você tem de pronta entrega ou você faz encomenda? de pronta entrega e também em domicílio se fizer o pedido eu entrego em domicílio nós temos aqui a Demilos também essa calça, gente, é maravilhosa comprei uma pra mim é muito boa mesmo ela parece pequena, mas não é não é muito boa mesmo tchau Fátima, obrigada obrigada, Janina e aqui chegamos no estande de Alolene artista plástica e aí Alene, o que você vende? fale aí do seu produto eu vendo telas faço incensário reciclável e algumas coisinhas de tela e de mandala olha as mandalas, que maravilhosas e esse menino aqui bonito é quem? eu vendo brigadeiro, eu sou filho dela e seu nome, amor? Matheus Matheus, Matheus está vendendo brigadeiro, olha gente olha que delícia pronto, tchau tchau, até mais e aí meninas o que é que vocês estão vendendo? então, aqui temos seu nome Rosa Chaves vem de Romanel Boticário Natura Café Marita Avon Melriquei esse café deve ser bom começa com M tudo que começa com M é bom pois é por isso que eu me chamo Margarete e eu Maria de Luz olha o sutiã ali em cima também ah, sutiã olha o chapéu lá em cima um chapéu lá em cima um chapéu lá em cima essa aqui é a garota propaganda dos estandes Maria de Luz Maria de Luz sou a garota propaganda fala minha filha Maria de Luz o que é que você está fazendo aqui que esse estande é de L&N? eu só sou assessora assessora comercial certo faço marketing faça o peixe venda o peixe aí daí pois é isso temos móveis de elefantes móveis de corujas corujas de estrela do mar estrela do mar temos necessaire de calcinha não de calcinhas porta lixeira minha filha para o seu carro andar super sabe né arrumado é isso aqui né gente eu sou a secretária da assessora se vocês quiserem contratar lá para fazer divulgação falem comigo pezinho de coruja olha que linda essa corujinha parece comigo tem fiquei encantada e as meninas ali se divertindo com lurdinha e aqui é um porta manicure temos o acessório só temos dois segundos do seu tempo olha minha filha aqui ó para botar todos os acessórios para ir para o salão de beleza fica ainda muito mais bonita pronto L&N vamos ganhar o cachê detalhe importante porta óculos tem várias utilidades mas eu realmente já comprei e boto porta óculos aqui é um porta apagão certo vários portos apagões e aqui é descansador de panelas então temos de tudo um pouco pronto tá contratada maravilhoso e agora estamos chegando no stand stand da Eunete cadê Eunete vou mostrar gente como tá lindo aqui dentro olha porque não vou fazer a minha massagem hoje lurdinha lurdinha tô gravando lurdinha já saiu do stand dela e já veio pro stand de Eunete porque eu também vou fazer a massagem para degustação não né degustação da massagem eu não vou cortar isso não pra ficar mais linda pra tirar todas as minhas celulites tá certo poucas que eu tenho claro agora vamos falar com a moça bonita aqui desse stand nesse ângulo por causa da luz da luz que ajuda né isso aí bom dia a todos o espaço realmente tem proporcionado pra gente isso né mostrar a todos aquilo que a gente faz que a gente faz realmente com muito amor então eu trabalho com toda essa linha eu trabalho na limpeza de pele a drenagem massagem que eu realmente gosto muito de deixar todos vocês assim bem de bem com seu espelho a gomagem banho de lua e também levando até vocês os benefícios do óleo de pôr que eu gosto muito trabalho muito com ele e outros outros mais que vocês já viram ali você tem lacar de atendimento a gente a gente tem aqui a gente mora aqui e é no mesmo espaço que aqui em em Jacuípe mesmo né aqui tá o endereço o parque do Jacuípe e aí lá vocês vão encontrar todos os os produtos eu trabalho também com a Rilandê que tem muitos produtos que eu uso alguns eu uso também e mais a Bioage que é uma linha que eu tenho assim eu trabalho já há muito tempo então eu espero que vocês apareçam né ou dê um alô pra gente dando dicas né que a gente sempre tá buscando e é nesse ambiente não só você sair de lá realmente assim é de bem com você mas com resultado nosso trabalho é resultados ok Onet obrigada e eu vou mostrar pra vocês gente uma coisa que eu adorei tá vamos entrar aqui ó ela faz gengibre gengibre não gengibre em conserva tomate seco óleo de coco isso aqui é o que? alho em pasta achei isso maravilhoso e olha que fofo esse arranjo que ela fez ó os benefícios do óleo de coco biscoitinho e tem até água saborizada é água saborizada o nome né obrigada Onet eu te agradeço obrigada a vocês e agora vamos ali no stand da artista plástica do condomínio das neves gente ela faz cada coisa maravilhosa olha pra esse oi gente sou Maria das Neves peraí peraí esse oi gente esse oi gente é meu sabia quando eu começo o vídeo eu começo oi gente tá vendo já gostei já temos algo em comum oi gente se apresente sou Maria das Neves sou artista plástica faço tudo isso que vocês estão vendo com muito amor com muito carinho venham ver povo você vende além da serinha você vende como me conte então muita gente do Brasil pode perguntar se você despacha se quer ver despacha já vendi pronto já foi quadro de mil pra França já foi pra São Paulo eu envio qualquer peça eu envio vou mostrar gente de pertinho pra vocês pode mostrar tudinho olha esta baiana que maravilhosa olha pra vocês como eu que gosta de coisinhas do senhor do bom fim olha essas baianinhas ai meu Deus do céu como é que tira aqui olha que linda que luxo olha pra isso que maravilhoso cadê o cartão aqui vamos lá foco no cartão de das neves foco e agora a gente está aqui no stand da Jafra menina essa nossa feirinha é muito chique viu e a moça linda aqui que faz as demonstrações diga ai amor olá pessoal estamos aqui com a Jafra Cosméticos Internacional é uma empresa em 20 países e estamos aqui fazendo a demonstração na nossa feirinha aos nossos produtos são produtos naturais com tecnologia de ponta e resultados comprovados e temos um espaço também na Pituba onde está aqui o eu vou fazer temos um site das neves para de atrapalhar o vídeo dos outros gente isso tudo eu deixo no vídeo só pra deixar claro porque o povo gosta da interação isso é muito importante estamos aqui para fazer as demonstrações pronto gente ai no cartão tem os dados de contato não tem no cartãozinho temos aqui o contato temos o site www.dorajafra.com.br onde pode acessar e ter todos os produtos ok e ai gente está assim nossa feira está maravilhosa a gente já teve a semana passada foi muito bom no condomínio Aldeias do Jacuipi eu vou deixar todos os dados aí embaixo quem morar por perto quem estiver na Bahia venha conhecer a gente que a gente vai adorar um beijinho ah lembra de curtir divulga nas suas redes sociais porque isso é um estímulo para os pequenos empreendedores beijo tchau 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 tchau